Estateado e devolado, e o seu corpo abandonado para que as férias o devorassem. Mas os parentes e amigos, as pressas, na calada da noite, o enrolaram um corpo de boi saudável e o costurado, e o enterraram nas dunas da Praia Cal, entre a Lagoa da Vila e o Morro na Torre Norte. Tempo depois, os ventos movimentados na cadeia expuseram novamente aquele corpo de boi costurado com os restos da vida. Os inimigos políticos disseram que a terra não aceitou no seu vento porque ele era um homem que muito explicava. Depois, com crueldade, disseram que o mar não aceitou nas suas águas e nem o fogo chegou. Mas os parentes e amigos disseram que ele foi colocado dentro da igreja de São Domingos da Torre, porque era um santo que foi batizado. Foi confundido com a imagem sacra que havia dentro da igreja. E esse escrita hoje sabe, em fonte segura, que entre as grossas parentes desta capela de São Domingos da Torre, existe uma parede de ouro. E vem a pergunta, estaria o corpo desse mártir cujo nome é José Rodrigo Jacilva? Sepultado nela, na parede de ouro, dentro da igreja de seu pai, o velho René Rodrigo, cheio do alfénsio e do alfénsio na cor, construiu é o mistério. E aí E aí E aí Obrigado.